Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Olho aqui mais uma vez para mais uma resenha aqui no canal E você deve estar se perguntando que penteado é esse aí? Que eu não saio assim na rua, não se preocupe Tá bom? Mas neste vídeo eu quero falar da nova maneira como estou usando para poder lavar o cabelo Não demorar tanto, né? E ajudar bastante nos nossos cronogramas, no meu cronograma, no seu, tá? Com o cabelo assim é mais fácil de você fazê-lo, tá? Mas antes de começar esse assunto, se você não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe Para os seus amigos, para as suas amigas que tem cabelo crespo, cacheado E até para vocês que tem cabelo liso, facilita bastante Só que nos cabelos lisos eu não sei se vai ficar tão seguindo as pernas, né? Mas vamos ao que interessa, tá bom? Olha só, os nossos cabelos cacheados, eles cachiam pra caramba, tá? E a ponta, ela fica muito unida Então na hora que você vai separar para poder lavar É um trabalho dobrado, tá? E ter cabelo cachado é maravilhoso Mas o trabalho é surpreendentemente dobrado Vamos dizer assim E eu, no outro dia eu tive a ideia De dormir com trânsito de duas pernas E quando eu pegar a touca de setinha, né? Eu vou colocar no meu cabelo, tá certo? Ou então eu mesmo vou fazer uma Vou colocar com creme porque vai ser melhor Por causa da fanha de algodão Que realmente faz com que nossos fios que são cacheados Fiquem embolados Principalmente na ponta, tá? Então quando foi esses dias Eu comecei a dormir com trânsito de duas pernas Aí o cabelo mostra mais um pouco o tamanho E o fator encolhimento vai embora Quando foi hoje Eu entrei assim mesmo no banheiro Quer dizer, eu tinha feito outras tranças, né? Mas eu tive que refazer porque eu fiz o vídeo E o vídeo simplesmente não ficou Então eu tive que refazer as tranças Mas eu faço mais tranças, tá? Faço mais finas Aqui eu divido em duas, aqui eu divido em duas Essas partes que estão nos ossos Mas tudo bem Só pra poder mostrar pra você O... como é que chama? O exemplo Você faz tranças de duas pernas Você que tem cabelo cacheado Tipo quatro, tipo três Faz tranças de duas pernas Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai entrar no banheiro E você vai limpar o couro cabeludo Hoje eu fiz co-wash Tá? Hoje eu fiz co-wash Não fiz porque eu não coloquei shampoo Eu fiz co-wash E aí eu peguei Limpei bem o couro cabeludo Uma vez que ontem à noite eu tinha colocado o tônico De óleo de rícino Que eu utilizei Que eu comprei E eu vou deixar no card aí, tá? E aí eu peguei Limpei Deixei aí bastante água Aí eu senti Que eu tava limpando bastante, né? Porque o tônico já tinha limpado o couro cabeludo Aí foi o que eu fiz, né? Aí depois que eu molhei o cabelo O cabelo continuou preso Porque as pontas me ajudaram Não pode dizer assim Aí eu peguei o creme E passei em todas as partes, tá? E o creme que eu tô usando hoje É esse aqui O Dormatrate de tutano Tá? Aí o que que ocorre, né? Eu peguei o creme E fui passando nas tranças Dessa forma Tá? Opa Opa Fui passando nas tranças, gente, ó Dessa forma aqui, tá? Aí Depois que eu passei o creme No cabelo todo Dessa forma Ó Aqui precisa mais um pouco de creme Cabelo tipo papo Já gosta de creme Nunca vi Eles são famintos por creme Nunca vi uma coisa dessa Aí você passou, né? Ponto Terminou Você vai pegar um pente Dessa natureza aqui Mais larguinho E aí você vai começar A soltar seu cabelo Ó Ó pra ir a facilidade, gente, ó Olha só como facilita A vida de nós cacheadas Vamos dizer tipo 3 e tipo 4 também Ó Tá bom? Eu não faço isso Não faço assim, ó Porque a tendência de Se eu fizer assim no meu cabelo A tendência dele É ficar muito enrolado E Quando eu for fazer de novo Esse cronograma maravilhoso De lavagem, né? De lavagem Eu errando Aí As pontas ficam unidas Mas assim não Ainda mais com um pente desse Que facilita Bastante, ó Ó O pentear dele Aí eu vou Solto outra trança Já tá com bastante creme Não precisa botar mais Tá? Sem contar na divisão, gente A divisão de um cabelo cacheado É uma coisa complicada demais Tá? Mas, ó Faça pros seus filhos Que tem cabelo cacheado Faça pras suas filhas Esse cronograma É tudo de bom Esse cronograma de lavagem Tá? Aí, ó Eu vou soltar aqui Aí, tudo bem Eu soltei essa parte toda, né? Que é daqui Da parte de trás E da parte da frente Né? Aí eu vou lá na parte da nuca Eu olho Aqui tem uma trança aqui Da parte da nuca Ó Gente, é muito bom Esse cronograma de lavar Vocês não tem noção Ajuda pra caramba Você lava mais rápido Ó E solto a última mecha Daqui da nuca Ó Ó Tá vendo? Olha a parte da nuca Como já tá, gente Ó Ó Olha o tamanho da parte da nuca Como ele encolhe Não mostra, né? Mas Na hora de eu dormir Eu vou de novo Fazer essas tranças E quando for a manhã Eu só faço soltar E ele fica cacheado Mas fica Com menos encolhimento Bora dizer assim, tá? E aí está Esse lado todo feito Aí eu venho Prendo ele aí Pra ele ficar quietinho, né? Porque cabelo cacheado Tem vontade própria E venho pra esse lado aqui E vou fazer a mesma coisa, gente Ó Ó Olha só a facilidade Desse jeito de lavar Cabelos Cacheados Tipo 3 e 4 E você também Que tem cabelo liso Principalmente se ele for comprido Faça isso, minha filha Ai Cadê o outro prendedor Sumiu Tudo bem Eu tiro do lado de cá Não Eu tiro daqui Ai meu pai Sumiu o prendedor Sumiu, sumiu, sumiu Tava com 3 aqui O outro sumiu Mas tudo bem Vamos andar com o vídeo Pra nós Não atrasar Aí eu pego Tira esse daqui Faço assim, ó Aí eu venho pra cá Pintiu E olha que esse creme Dona Trat É um espetáculo, gente Nossa Aí se eu sentir Que a ponta Tá querendo comer mais, né? Porque eu nunca vi um cabelo Tão faminto Por creme e cabelo cacheado Nossa Ó Pronto Aí agora Eu venho pra cá Gente, eu amei esse jeito de fazer Eu vou logo mostrar pra vocês aqui O resultado Claro que ele agora Vai parecer arriado, né? Vai parecer que tá sem cacho Não é ele É porque quando meu cabelo molha É assim, gente É desse jeitinho que ele fica, tá? Ó Calma Não sai daí não Você vai ver o resultado Rapaz Olha, gente Olha só Olha Olha, gente Isso facilitou demais A minha vida Porque quando eu entrava Pra lavar esse cabelo Gente do céu E se você tiver alguma dúvida Comenta aí Você faz a peça no cabelo todo Tá? Não precisa fazer muito fina não, gente Tá? Muito fina não precisa não Porque É chato a muito fina Você tem que fazer média, tá? Pronto Fim no cabelo todo, né? Opa Fim no cabelo todo Aí tô pronta pra ir pro baile Pronto, gente Aí o que é que eu faço? Não vou fazer isso Não vou fazer esse movimento, não Sacudam Pra ele fitar por ele mesmo E aí Deixa ele enxugar Tá bom? Essa é a minha resenha de hoje, gente É... Se você tem dificuldade De pegar o seu cabelo E lavar Se você Quer desistir dos seus cachos Por causa disso Saiba que esta é a melhor forma De você lavar o cabelo Porque você trança o seu cabelo Você vai pegando ele Vai fazendo trança de duas pernas Passando creme Também Você vai fazendo trança de duas pernas E prendendo ele Você pode fazer isso à noite Aí você dorme com uma touca de cetim Pega um vestido Pega uma camisa Põe na cabeça e vai dormir Porque o creme não vai sair no travesseiro Depois que você terminar de fazer isso O que é que você vai fazer? Dia seguinte Você entra no banheiro Já pronta com creme na cabeça Você entra E você faz colache Tá? Primeiro você põe um tônico Depois você faz trança de duas pernas Com o creme Tá? O creme da sua escolha Um creme bem hidratante Um creme de pentear Ou um creme que tenha dupla função Porque esse creme tem dupla função Ele é de pentear e de hidratar ao mesmo tempo Tá? Aí você pega Passa no seu cabelo Ou de hidratação que você escolher Aí você vai no banheiro E faz colache Ó Olha só gente Ó Tá vendo? Aí você faz colache Quando você fizer colache no seu cabelo Aí você sai com o seu cabelo todo transado Aí você pega uma toalha Né? Você aperta as tranças assim Pra poder tirar a água Depois você vai Passa o creme em cima Vai soltando Faz isso aqui Aí você sacode Pra poder fitar Pronto Simples assim Tá? Mais uma vez Eu vou me despedir Essa é a minha resenha de hoje Curta, comente Compartilhe com seus amigos Que tá com dificuldade Que tá querendo desistir Não desista Desistir nunca Render-se jamais Tá? Essa é a minha frase de hoje Que Deus te abençoe Eu volto com mais dicas como essa Tá bom? Tchau, tchau e tchau Tchau, tchau e tchau Tchau, tchau e tchau